E aí, beleza? Quem fala é o Jota. Começando aqui o mais novo patch do Bomba Patch editado pelo PES 2014. Esse que dá pra jogar o modo carreira também, rumo ao estrelato. Tá com as faces muito top. Botei um Flamengo e Vasco pra vocês verem as faces na hora da cena de entrada, beleza? E o patch tá top. O editor, ele fez esse Bomba Patch a partir do patch 2014, que é o que tem o modo carreira. Tá muito top de jogar, tá muito maneiro. Faces muito top. Vou estar mostrando a vocês aí algumas faces e na ação também do Silvio Luiz aí, como vocês podem ouvir. E é isso. Se você gostou do vídeo aí, deixe seu like, se inscreve aí no canal. Vou estar comentando aí por cima e falando com vocês, mostrando algumas faces, algumas coisas que o patch traz aí. O Delacruz, top, muito top as faces e é isso. Vamos lá, mano. Acompanha aí, cara. Não deixa de curtir e de se inscrever. Tamo junto, cara. É isso. Link direto na descrição. Link com encurtador também. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Vamos começar aqui pelo time do Palmeiras, né, cara? Com umas faces muito top e, se eu não me engano, essa blusa aí já é atualizada, beleza? Esse aqui é o time do Palmeiras, né? E o editor, ele vai atualizando com o tempo, se o seu time não estiver 100% atualizado, beleza? Às vezes ele atualiza só quem entrou no time, às vezes ele esquece de quem saiu. Mas é isso. Tamo mostrando aí, tamo mostrando agora o time do Flusão. Meu time aí do coração. Vamos ver aqui. Algumas fases aí ainda falta atualizar, mas até que tá bem top, cara. O Germangano tá bem top. Ó o Douglas Costa aí, uma das últimas contratações. Passei também pelo Renato Augusto. Vamos ver agora o time do São Paulo. Lucas Moura, Caleri, ó. Todo mundo aí com face aí no time do São Paulo. Bem completo. O Luiz Gustavo. James Rodrigues aqui também. Não sei se vai sair, né? Talvez saia do São Paulo já. Não se adaptou, talvez. Vamos ver aqui o time do Corinthians. Pediram pra eu mostrar no último vídeo. Eu acabei não mostrando. Aqui já tem o Pedro Raul, mas ele não tá com a face atualizada, galera. Mas os stats é do Pedro Raul, beleza? Vamos ver aqui o resto do time do Corinthians. Alguns aqui com a face padrão, mas é isso. Às vezes acontece, às vezes o editor ainda tá atualizando, ó. O Fagner e tal. Muito top. Vamos tá dando uma olhada aqui no time do Grêmio, né? Que tem também já o Diego Costa. Aqui, ó. Uma das últimas contratações aí. Tava no Botafogo. Não deu certo, não deu muito certo, né? E foi acabando de ir pro Grêmio. Aí também o Soteudo. Foi comprado pelo Grêmio. Tava no Santos. Vamos tá passando aqui um pouquinho mais rápido. Pra eu poder mostrar o máximo de time possível, beleza? Mostrar aqui o Internacional. Mas já tem também o Borré. Uma das últimas contratações. Passar um pouquinho mais rápido aqui. Pra poder tá mostrando vários times aqui. Pra vocês. Às vezes eu acabo pulando algum. Deixo de mostrar algum, entendeu? Mas eu vou mostrar aqui. Então mostrar o máximo. Aqui também. Time do Bahia com Everton Ribeiro. 100% atualizado. Muito top. Vamos ver aqui o time do Fogão. Aqui, ó. Tem o Tiquinho. Também já tem o Jefinho. Que veio do... Voltou do Lyon, né? Tava emprestado. Luiz Henrique aqui, ó. Nova contratação do Botafogo. Tá com os stats dele. Só não tá com a face também, galera. O editor ele tá atualizando. E já já. Com certeza. Ele já vai ter colocado a face. Beleza? Vamos ver aqui o time do Vasco. Achei bem completinho. Em questão de face. Ó. O VGET tá com a face. Bem legal. É... Ross. Pessoal, tudo aqui. HLMD. Opa, aí. Opa, aí tá legal também. Alguns... Nem sempre todos vão ter face. Mas, pelo menos, vai tá muito top. Bem legal. O patch, cara. Tá bem legal. Cara, dá uma chance aí. Instala. Tem também link direto. Tem link com encurtador. Se você tiver curtindo. Se você curtiu os patch que eu trago aqui no canal. Eu faço isso aqui com muito carinho. E espero que vocês, pelo menos, me retribuam com um like. Deixem um comentário. Fala alguma coisa. Sei lá, mano. Elogia. Reclama. Dá uma dica. É... Pede alguma coisa. E é isso. Eu sempre respondo todos os comentários. Então, pode tá comentando aí. Que eu vou reagir, beleza? E vou te responder qualquer dúvida aí. Qualquer coisa. Lembrando que eu não sou editor do patch. Eu apenas divulgo, beleza? Esse aqui é o Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhada aqui no Atlético Mineiro. Que também já tem o Gustavo Scarpa aqui. Uma das últimas contratações do Galo. Beleza? Vamos... Ah, me pediram pra mostrar do Cruzeiro também. Vamos mostrar o time do Cruzeiro aqui. Vamos dar uma olhada aqui no time do Cruzeiro. Não conheço muito bem o elenco do Cruzeiro. Mas é isso. Mostrei aqui bem rapidinho. Vamos ver aqui. É... Aqui... Vamos ver o time do Juventus. Da Juventus, né? Não conheço muito bem o time da Juventus. Mas é um que eu quase nunca mostro. Aqui quando eu gravo os patches. Tem bastante gente com face. Vamos ver aqui o time da Roma também. Aqui já tem o Dybala. Tem o Lukaku. E... Muita gente aqui também que eu não conheço. Não manjo muito de futebol italiano. Vamos ver aqui. A Bundesliga, né? Que também já tem o Harry Kane aqui no Bayern de Munique. Olha o Harry Kane aqui. Top, hein, mano? Vamos ver aqui outro. Vamos ver aqui. Olha lá a liga. Com o Vitor Roque já. No Barcelona. Ferran Torres aqui com o cabelo... Bugadinho de leve aqui, né? Não. Achei bugado, mas parou. Será? Vitor Roque aqui, ó. Top demais, cara. Ih! É o Lamine Amal. Tá bugado, ó. Nossa. Tá um pouquinho bugado, mas... É isso, cara. Acontece. Então, o Félix Rafinha, o Dugan. A galera toda aqui. 100% atualizado. Faces bem... Bem maneiras até. Vamos ver agora o time do Real Madrid. Já com o Henrik também no Real. Aqui, ó. Vai dar pra jogar de Henrik, Vini Jr., Rodrigo. Nossa. O Real Madrid tá muito broken. Vai tá doido. O time do Real Madrid é muito bom. Vamos ver aqui. O... É o time aqui... Aqui tá a aba UEFA, mas tá meio misturado. Tem tanto Zenit aqui. Tem Paris Saint-Germain. Vamos dar uma olhada aqui no Paris Saint-Germain. Esse aqui é o time do Paris Saint-Germain. Já tem o Beraldo, ó. O Lucas Beraldo tava no São Paulo. 20 anos. Pelo que tá ali, eu acho que ele tem 19, mas... É isso. O Lucas Beraldo, 20 anos, tá no PSG. Já estreou. Vamos ver aqui o time do Al-Rilau, que é o time do Neymar. Malcom, Mitrovic. Olha o Neymar aí, ó. Face bem top. Tá um pouquinho sugado, mas tá bem top. Vamos ver aqui o time do Messi. Também tem o Luiz Soares. O Messi tá super atualizado aqui. Soares com face aqui. Tem o Sérgio Busquets aqui também com face. E aqui na zaga tem o Jardia Alba também. Aí, ó. Aqui também tá com face. Muito top. Vamos ver aqui o time do Benzema. Aqui tem o Kanter. Fabinho também. O Benzema. O Marinho. Não sei se tá com face. É, não tá com face não. Beleza. Aqui tem os times da Série B. Não tem todos, né? Mas tem aqui os times da Série B com o Peixe, né, cara? Tem que ter o Peixe. O William Bigode parece que tá com o elenco atualizado, cara. Não conheço muito bem também o elenco do Santos. Mas é isso. Sei que uma das últimas contratações era o William Bigode, beleza? E esses aqui são os times da Série B que tem aqui no patch. Esses aqui são os outros times. Esse aqui é o time de amigos do Editor, né? Que tem alguns amigos do Editor. Mais alguns craques aí da bola. O time do Alnasser, o time do Cristiano Ronaldo, do Sádio Mané também. River Plate aqui. Boca Juniors com o Cavani no ataque aqui, ó. Atualizadinho. Tem também as seleções. Pra jogar com a seleção aqui do Brasil. Tem essa aba aqui de Libertadores, mas não tá atualizada, beleza? Pelo menos os times brasileiros não estão atualizados. Tipo aqui, ó. O Flamengo tá com Vidal ainda. Everton Ribeiro. O Fluminense aqui tá com um time bem antigo também, beleza? Marrone aqui ainda tá aqui. Caio Paulista ainda tá aqui. Então, ele não atualizou essa parte aqui da Copa Libertadores, beleza? Mas é isso. Agora, tem aqui os times da Premier League também. Pra mim, são... O futebol que eu mais gosto de ver. É o futebol inglês. E aqui, ó. Só os tracks, mano. Thiago Silva. A galera toda do Chelsea. Agora do Manchester United. O Anthony. Todo mundo com uma face bem legal. Vamos ver agora o time do Manchester City. Começando pelo ataque. Julian Alvarez. Alan. Menado Silva. Phil Foden. A galera toda. Agora eu vou ir passando time por time. Vocês vão dar uma olhada no ataque, beleza? E é isso. Cara, eu vou tá virando a minha voz aqui. E tá mostrando pra vocês como é que tá o jogo. Beleza? Eu vou tá jogando uma partidinha. E deixar aí a narração do jogo, beleza? O jogo tá muito top. Lembrando, link direto e com o encurtador na descrição. Se você puder. Se você quiser me dar uma força. Se não tiver problema de ver com o encurtador. Ou baixar as coisas com o encurtador. Você entra aí pelo encurtador que me dá uma força, beleza? Mas se não der também, tudo bem. Tamo junto. O que importa aí. Você deixar seu comentário. Deixa seu like. Dá uma... Fala alguma coisa aí. E é isso, cara. Muito obrigado pra quem assistiu. Essa parte tá sensacional. Link de download gratuito pra você também. Com um link direto. Um abraço e... Vamos lá, mano. Vou acelerar aqui e é isso. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeira vez que a gente acompanha o protocolo das equipes dos atletas entrando na arena esportiva, que a gente transmite aqui na Globo. Tá muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheio de confiança. Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Contra uma equipe que tem volume, que tem proposta, tem a posse de bola. É um atar pra acelerar corações. Haverá coração, né? Haja coração daqui a pouco. Boa em jogo pra você, ligado na Globo. Vai cruzar pra dentro da área. No meio do caminho, o corte, tem outro escanteio. Escanteio cobrado curtinho. Perdeu, errou, passou mal. Tenta apertar, massacrar, criar chances de gol e a bola não entra. O jogo se apresenta, cria as oportunidades e não põe pra dentro. Perde muito gol e no final acaba fazendo falta. Pode ir pra dentro e concluir pro gol. O jogo se apresenta, cria as oportunidades e não põe pra dentro. Perde muito gol e no final acaba fazendo falta. O jogo se apresenta, cria as oportunidades e não põe pra dentro. Tá certeza. Vem aí o Renato Augusto. Vem aí o Renato Augusto. Tem a chance do chute para o gol. Perdeu mal na bola toda a vida. Mais um toque para você sobre o aplicativo da Globo. Se você ainda não baixou, pode baixar gratuitamente no seu celular, no seu tablet. Tem os jogos, os games que você participa também. E o aplicativo vai continuar à sua disposição no Campeonato Brasileiro. Tem a chance até do chute para o gol. Olha, como a possibilidade. Agora acabou não pegando a curva que ele gostaria. Agora está passando mais perto. Botou muita força e pouco efeito na bola. Tem a chance do chute para o gol. Bateu para o gol. Ela vai embora para fora. Futebol, uma Globo, aqui é emissão. Itaú, viver a música. Isso muda o mundo. Vem aí o Renato Augusto. Fim do primeiro tempo. O empate é justo. E o jogo segue 0 a 0 no placar. Bola em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. E a bola está em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. E o jogo segue 0 a 0 no placar. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Acabou ganhando o lance. Vem aí o Renato Augusto. Rolou para a TV de trás. Lá vem a bola. Pode até matar para o gol. Arriscou. Arriscou. Para o Pires faz o alcançante do gol. Gol. Segundo tempo. Muito ruim. O lançamento feito tem mais velocidade quando pega a bola. Ou tenta pelo menos, Caio, ser mais veloz. E faz uma coisa muito bem nesse jogo. É inversão de lado. A bola começa na esquerda e cruza até achar alguém livre de marcação na direita. E ganha o escanteio. Eu acho que não dá para segurar mesmo. Não sei qual é o papo dele ali. Mas segurar era arriscado. Raspa o travessão e vai embora pela linha de fundo. Futebol da Globo. Aqui é a emoção. Skol. Skol Summerhouse. Aperte on. Arriscou. Gol. No meio do caminho. O corte tem outro escanteio. Cruzamento feito. Agora sim sai. Para a Pires. A gente vai fazer o gol. Gol. Por dois gols de diferença. Por dois gols de diferença. Firme e na bola. Quarenta minutos. Chega cheio de vontade e consegue o corte. Já está numas de levar o jogo, Casagrande. Eu acho que é vindo estranho. Segura no jogo. Não está correndo risco em nenhum momento. Então está com o jogo na mão. Agora faltam 23 minutos aí para acabar o jogo. Rolou. Boa bola. Prominou. Foi bater. Bela intervenção. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Time bom faz gol. Ah, o time no outro não era bom. Goleia. E consegue ler.